No dia 24 de junho, ocorreu junto à comunidade acadêmica a pesquisa de opinião que integra parte do processo para sucessão da reitoria na UFSM. Uma decisão judicial alterou o formato de votação e determinou que a escolha fosse em candidatos individuais, e não mais em uma chapa. Assim, os participantes assinalaram preferência para o cargo de reitor entre os candidatos Luciano Schucchi, Marta Daime e Cristina Nogueira, integrantes da chapa voa UFSM. O resultado preliminar foi divulgado em live no mesmo dia, às 22h. De acordo com a decisão judicial da Terceira Vara Federal de Santa Maria, ficou determinado que para o cômputo dos votos, o peso proporcional correspondente a 70% dos votos seria do segmento docente, e dos técnicos administrativos em educação e dos estudantes teria peso de 15% cada. Assim, o candidato Luciano Schucchi foi o mais votado entre a comunidade acadêmica, com 55,41% dos votos, em seguida, Marta Daime, com 21,19%, e Cristina Nogueira, com 15,86%. Brancos totalizaram 3,52% e nulos 4,02%, respectivamente. O número dos votos por segmento foi, na urna docente, 231 votos para Cristina Nogueira, 848 para Luciano Schucchi e 315 para Marta Daime, com 52 brancos e 62 nulos. Na urna tais, 138 dos votos para Cristina Nogueira, 600 para Luciano Schucchi e 293 para Marta Daime. 43 brancos e 40 nulos. Na urna estudante, 1.289 votos para Cristina Nogueira, 1.639 para Luciano Schucchi e 606 para Marta Daime, com 156 brancos e 121 nulos. O resultado final da pesquisa será divulgado no dia 30 de junho. Depois, a inscrição dos candidatos para a lista tríplice ocorre no dia 5 de julho. A divulgação da homologação das inscrições no dia 7 e a realização da eleição para os cargos em reunião ampliada dos conselhos superiores no dia 12. A divulgação da homologação das inscrições no dia 7 e a realização da homologação das inscrições no dia 7 e a realização da homologação. A divulgação da homologação das inscrições no dia 7 e a realização da homologação das inscrições no dia 7 e a realização da homologação das inscrições no dia 5 de julho.